Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai aprender a fazer mais um kit pra bordar. Esse aqui, ó, pequenos passos todos os dias. Esse aqui é uma moldura, moldura pinos, que tem à venda lá no meu site, o kit prontinho pra você bordar em casa, que eu vou deixar o link aí na descrição, aí embaixo pra você visitar o site e conhecer os outros tipos de kit que também tem lá. Mas na aula de hoje a gente vai aprender a fazer todo o bordado desse kit aqui. Tchau, tchau. 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 com calor e todas as linhas que são necessárias para fazer aqui o bordadinho, também as agulhas. Espero que tenha gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Tchau!